Aqui você está vendo mato, mas isso é uma ferrovia. Ela corta Presidente Wenceslau. Nos dormentes ali da passagem do túnel na Praça Alto Brum, tem até um equipamento abandonado. Os dormentes estão apodrecendo. Alguma pessoa que vai passar ali a pé, tem que tomar muito cuidado para não se machucar. É um abandono completo da concessionária ALL, olha. Isso seria uma ferrovia. Não dá nem para ver os trilhos. Olha só, o mato tomando conta. Essa última cena aí mostra a situação dos dormentes. Este é o nosso Brasil do abandono. E aí E aí E aí